Então, um novo craft aconteceu semana passada, envolvendo uma skin de CSGO E esse adesivo aqui, que custa quase 30 mil reais O cara que fez esse craft, no mês de fevereiro, foi o quarto maior streamer da Twitch O nome dele é Trainwreck E volta e meia ele vem no CSGO, faz algumas doideiras Abre cápsulas de adesivos de 2014 Faz contratos de skins, inclusive essa cala de lotos aqui Ele mesmo craftou ela num contrato de troca Mas, o que eu não entendi é o seguinte Já existe um craft aí, com uma cala de lotos com 4 clan mist E ele pegou um adesivo que ele mesmo abriu nas cápsulas E a AK que ele craftou E aplicou o adesivo aqui, tá ligado? Adesivo de 30 mil, numa cara de aproximadamente 50 mil Caramba, eu não vejo aqui, tá nem aí Sinceramente, eu não entendi, não faz muito sentido Pra que fazer isso? Mas... Pelo menos ele fez uma coisa certa, né? Ele aplicou numa skin que tem o float 0.007 Inclusive é melhor do que essa outra, o Adlots Eu acho que a chance de algum colecionador chinês Tentar comprar esse skin dele pra aplicar mais 3 adesivos É grande, tá ligado? Eu sinceramente não consigo entender O que que levou esse cara a gravitar esse skin aqui E gastar aproximadamente 80 mil reais Pra fazer isso Com 80 mil reais ele podia ter comprado uma faca super foda, mano Tipo uma Butterfly Emerald A faca mais hypada no momento Mas não, ele usou esse dinheiro pra fazer isso Cada dia que passa mais crafts estranhos vão acontecendo E eu não entendo nada do que tá rolando Eu só espero que esse mercado de skin se assigou Continue valorizando Mas realmente, tem coisas que a gente tem que pensar aqui, velho Isso versus isso, pra mim, não tem raciocínio lógico, mano Eu iria 100 vezes preferir ter uma faca dessa Do que uma skin que só tem um adesivo E nem é uma K que tem madeira, tá ligado? Na verdade, a madeira não é visível aqui nessa K Nem é a posição onde o sticker fica mais em destaque, tá ligado? Seria sim a melhor posição para o sticker Mas no caso da Odd Lots, mano Eu acho que não fez o menor sentido Meu trabalho Fils Ei